Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como transferir dinheiro do PicPay para o Banco Bradesco, que é isso mesmo. Como vocês podem ver aqui, estou conectado a uma conta do PicPay e tenho aqui R$10,00 de saldo. Eu vou mandar esses R$10,00 para o Bradesco através do Pix. E como é que a gente vai fazer isso? Para começar, depois que você estiver conectado a sua conta, você vai clicar aqui nessa opção em Pix, pode clicar. Você vai ser redirecionado para essa página e nessa página você vai clicar aqui nessa primeira opção, que é para você fazer o envio através de algum desses dados, ou CPF, ou telefone, ou e-mail, enfim, ou até mesmo a chave aleatória. Então eu vou clicar aqui nessa opção. Clicando nessa opção, você vai ser redirecionado novamente. E aqui você pode selecionar o tipo de chave que você vai utilizar para você conseguir transferir esse dinheiro do PicPay para o Bradesco. Então aqui tem o CPF, CNPJ, tem o celular, e-mail e tem a chave aleatória. Então se você ainda não cadastrou uma chave Pix na sua conta do Bradesco, eu vou deixar o vídeo aí embaixo, desse que você está assistindo, o passo a passo de como você cadastrar a chave, tá? Então você cadastra a chave na conta do Bradesco e vamos lá. Nesse caso aqui já está marcado o CPF, CNPJ, que é o que eu vou utilizar. Ou seja, a conta do Bradesco tem um CPF e está cadastrado como chave Pix e eu posso usar essa informação para enviar o dinheiro. Poderia ser celular também, é só você clicar no celular, na opção que você tiver, ou no e-mail, ou na chave aleatória, tá vendo? Você escolhe o que você vai utilizar para enviar. Então eu vou utilizar aqui o CPF, clicando, é só você digitar agora o CPF da pessoa, eu vou digitar. Pronto, terminei de digitar, já aparece aqui a palavra avançar, você clica em avançar. Você vai ser redirecionado para essa página. O primeiro passo aqui é você colocar o valor que você está querendo enviar para o Bradesco. Observe que aqui já aparece o nome completo da pessoa que vai receber. Claro que eu estou cobrindo as informações. O CPF de forma parcial e o banco, tá? Banco Bradesco SA, como vocês podem ver aqui. Então eu vou digitar o valor, R$10,00. Pronto, digitei o valor. Aqui agora você vai decidir se você quer que a pessoa receba esse valor agora e de forma instantânea, ou se você quer agendar, escolha uma data. Se você quiser agendar para outro dia, é só clicar aqui e depois escolher a data. Vai abrir o calendário e você escolhe a data, tá? Nesse caso, eu quero que a pessoa receba de forma automática. Então eu vou deixar aqui marcada a opção pagar hoje. Aqui agora eu vou clicar na opção pagar. Aqui agora pediu para eu colocar a minha digital para autenticar essa transação. Talvez no seu caso, se o seu celular não tiver sensor digital, vai pedir para você digitar a senha, tá? Se eu quisesse aqui também, eu poderia clicar em pagar com senha e digitar a senha. Eu vou colocar aqui a digital. Digital reconhecida. E pronto, pessoal, é muito, muito rápido enviar dessa forma. O Pix é enviado, tá o valor aqui. Aqui tem um comprovante do Pix, se você clicar, pode clicar. Vai abrir aqui o recibo de comprovante que você pode enviar para a pessoa. Tem os dados de quem receber, tem os dados da sua conta do PicPay, o ID da transação, todas as informações. Então essa é a forma mais fácil para você transferir dinheiro do PicPay para o Banco Bradesco. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo que mostra como você cadastrar a sua chave Pix no Banco Bradesco. Aí você pode cadastrar CPF, e-mail, e aí você faz o mesmo passo a passo aqui que eu fiz, e você envia o dinheiro e a pessoa recebe de forma instantânea. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau.